Olá pessoal, eu sou Lúcia Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou reciclar garrafas de vidro. Espero que vocês gostem e que curtam bastante o vídeo. Essa aqui é uma garrafa de vidros de azeite e eu vou usar para fazer uma decoração. Então vamos lá. A primeira coisa a fazer é passar uma demonde primer para vidro na garrafa. Mas antes de passar o primer, não se esqueça de limpar a garrafa com um pano umedecido com álcool para remover toda a sujeira e a oleosidade da garrafa. Principalmente essa garrafa que é de azeite. Isso vai ajudar na aderência do primer no vidro. Quando o primer secar, eu vou colar guardanapos de papel usando cola branca PVA. Coloque um pouco de água na cola branca, assim vai ficar bem mais fácil colar os guardanapos. Esses guardanapos são aquelas camadas que vêm dos guardanapos para decolpagem. Ao invés de jogar fora, você pode reutilizar esses papéis. Outra coisa, não é necessário alisar os guardanapos para remover as rugas, porque eu estou colando esses guardanapos somente para dar uma texturização na garrafa. E eu também cortei o guardanapo em pedaços pequenos, porque isso facilita bastante na colagem. Depois que a cola secar, eu vou fazer uma colagem no corpo da garrafa com casca de ovo em pequenos pedaços. Isso também não tem qualquer segredo. Basta você deixar a casca de ovo secando e depois ela é só quebrar em pequenos pedaços. E para colar essas cascas, eu também vou usar cola branca PVA. Vá colando as cascas, formando um mosaico e cole as cascas em todo o corpo da garrafa. E já vai deixando o seu like, o seu comentário e não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as novidades e estar sempre atualizado. Eu sei que ficar sempre pedindo a mesma coisa é muito chato, principalmente para quem está ouvindo. Mas se você não interagir com o meu canal, dando seu like ou fazendo um comentário, o YouTube não vai classificar meu vídeo como relevante e vai deixar de sugerir a novos inscritos. Isso é muito ruim, porque o canal vai deixar de crescer. Portanto, esse é um pequeno favor que eu peço a todos vocês. Outra coisa também muito importante e que também ajuda bastante é compartilhar meus vídeos em suas redes sociais, Instagram, Facebook, Pinterest, Whatsapp. Assim, o vídeo terá um alcance muito maior. Depois que colar os pedaços das cascas de ovo, eu vou pintar a garrafa com tinta acrílica PVA na cor areia. Eu estou aplicando a tinta com um rolinho, mas você pode aplicar a tinta com um pincel ou até mesmo com uma esponja, que também vai ficar muito legal. Procure preencher todos os espaços com a tinta. Quando a tinta secar, eu vou colar um guardanapo florido. Eu vou retirar as marcas da tesoura com as mãos mesmo. Vou picotar toda a borda do guardanapo. E para colar, eu vou usar a cola branca PVA com um pouquinho de água. Alise o guardanapo com um pincel e com cuidado para não rasgar e danificar o desenho. Se você quiser, você pode usar a cola própria para decupagem. A gente vai usar a cola branca PVA com um pincel e com o desenho. A gente vai usar a cola branca PVA com um pincel e com a tinta. Amém. Quando a cola secar, eu vou fazer uma pátina com tinta ouro na garrafa. Essa tinta ouro que eu estou usando é purpurina diluída com goma laca. Passe o pincel de leve para que a tinta ouro fique somente no alto relevo da texturização das cascas de ouro. Depois que terminar de fazer a pátina, passe um verniz spray para proteger o seu trabalho. Você viu que com um pouco de paciência e alguns materiais, você pode reciclar garrafas de vidro e fazer uma peça linda para decorar a sua casa ou para presentear algum amigo. Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri